Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer a inscrição no programa Cheque Formação Mais Digital, que prevê o reembolso de até 750 euros por ano para quem fizer cursos, formações na área de tecnologia. Não é simples, é bastante burocrático, é complexo, afinal de contas, o governo pretende pagar 750 euros para 25 mil pessoas e é por isso que tem que haver todo esse controle, essa rigidez nas informações. Dá uma olhada aí, valeu! Vocês estão vendo a minha tela. O primeiro passo é a gente entrar no site chamado IEFP Online. Aqui está o endereço, vocês podem ver aqui, olha, iefponline.iefp.pt Vem aqui no canto direito, clique em entrar e aqui ele te dá duas opções baseadas na autenticação da segurança social direta. Isto porque eu já sou cadastrado. Então você tem a opção segurança social direta ou a autenticação.gov. Quando você tem a chave digital. Eu vou entrar no segurança social direta. Cliquei aqui e ele está dizendo que os seguintes dados serão transmitidos para a realização do serviço que é baseado no meu NIS, que é o meu número de inscrição da segurança social. Confirmei e aí eu vou entrar nesta parte. Eu já vou bloquear aqui o acesso às minhas informações, o meu número da segurança social, por obviamente questões de segurança. E você vem em entrar. Ok? Entrei. Eu já estou online. Já estou dentro do sistema do IEFP. Através do meu login da segurança social. Aparece o meu nome. Cliquei no meu nome. E ele entra numa espécie de área geral. No canto esquerdo você tem um menu e você clica em candidaturas a apoios. Que é exatamente a questão do cheque formação digital. Logo aqui na frente já vai aparecer aqui. Cheque formação mais digital, tem dois campos. Ignore esse passo e já vai direto nesse sinal de mais com a bolinha verde que tem no canto direito aqui embaixo. No canto inferior. Estão vendo, né? Cliquei aqui e ele abre um outro menu. Até parece que é para você não achar mesmo. Porque fazer isso sozinho não é nada fácil. Eu faria um site que era só um botão aqui. Olha, clique aqui e já vai direto. Mas não. Tudo bem. Então, voltando. No primeiro item do menu, você vai ter aqui. Olha, cheque formação mais digital. Cliquei no cheque mais formação digital. E aparece o hotsite, a página específica desse tipo de programa. Que é o cheque formação mais digital. Aí ele mostra todas as informações baseadas... Ele já mostra todas as informações resumidas, eu quis dizer, para quem pode frequentar a formação. Então, nós temos ali... Quem pode frequentar? Trabalhadores de uma empresa barra entidade empregadora. Trabalhadores independentes com rendimentos empresariais ou profissionais. Empresários em nome individual. Sócios e sociedades unipessoais. E depois ele vem, ele fala um pouquinho sobre o financiamento, o que é a capacitação e a candidatura. No canto direito, tem um outro menu com várias informações, com links para você fazer download de documentos. Eu sugiro que você faça o download do regulamento específico, que é este daqui. Pelo menos você pode ler com calma, antes de fazer a sua inscrição, perder tempo. Você vê se realmente esse tipo de projeto, de programa, é para você, se você está capacitado para fazer esse projeto aqui, a formação, e depois receber o reembolso de até 750 euros. Lembram quando eu falei que a medida cheque-formação e o logo do programa, do projeto, são duas mãos trocando um cheque? Na verdade, não é isso. Na verdade, eles vão precisar de um IBAN da tua conta, você precisa ter uma conta em teu nome, e é ali que o governo vai te reembolsar o dinheiro. Então, eu sugiro que você leia tudo isto que está aqui. Ele está separado por capítulos, tem um índice, você já pode ir direto no que você quer. Estão vendo? E aqui tem tudo. Inclusive, aqui diz quem pode, quem não pode. Fala que, inclusive, o trabalhador que tem a manifestação, que é de outra nacionalidade, no caso, vamos pensar no brasileiro, que não tem autorização de residência, não tem visto, não tem cidadania, mas ele já fez a manifestação de interesse, ele pode participar. Mas, de novo, isso aqui é só para quem trabalha, para quem está trabalhando de forma legal numa empresa ou de forma independente. O índice aqui de documentos, que você pode ver as fichas, regulamento, tem tudo isto aqui, a lei, como ela foi, a portaria. E depois, aqui em cima, à direita, você vai ver submeter candidatura. Você clica aqui. Gente, eu sei que não é fácil, eu sei que não é simples, é burocrático, porque eu fiquei muito tempo tentando entender como isto funciona. Tem muitas dúvidas ainda que eu não consegui esclarecer, porque, por mais que eu tivesse estudado, lido, não ficou claro, por exemplo, se eu posso fazer uma formação online, não ficou claro se eu posso fazer uma formação, um curso, com alguém dos Estados Unidos, ou com alguém do Brasil, ou com alguém de qualquer outro lugar do mundo. E hoje a gente sabe que muitos cursos na área de tecnologia, esses cursos são online. Eu já mandei um e-mail lá para o IFP, estou aguardando as respostas, e assim que eu tiver, a gente vai mostrar por aqui, tá bem? Aproveita e siga a gente no Instagram, siga a gente aqui no Portugal Online Oficial no YouTube, compartilhe esse vídeo com seus amigos que têm interesse nesta formação digital, e vamos divulgar isso para o maior número de pessoas, ok? Valeu, sou o Ricardo Ribeiro, e até uma próxima.